MÚSICA MÚSICA Joga fácil Formava mais cedo, esteve no Crias do MEC, né, Crias do Mato, Dureira, na temporada passada MÚSICA Dureira no lançamento na tentativa do Luiz Paulo Pocuello, Raul MÚSICA 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 Vamos ver o vacilo Chegou Luiz Paulo Defendeu Raul Thiaguinho pediu E bola no fundo Boa bola Perigosa Cruzamento Vem fechado Raul Vem fechado Passou Tela marcação Já aqui do Madureu Gol Momento Momento de perigo Amorecendo o Madureira Vamos ver essa bola Fechada Raul Tira de surto A chegada é do Oliveira Levantou a cabeça Pro Poseidem No fundo A chegada é perigo Fazer cruzamento pra trás O toque de cabeça Tira a zaga Raul Vai lá no alto Boa bola do Thiaguinho Aqui pro Oliveira Cruzamento Luiz Paulo Mandou fraquinho Defendeu Raul Caçado Go the love over with the Skate You Welcome to Wagsy To 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 Futebol Europeu Futebol Europeu